Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Alu Carvalho. No vídeo de hoje, vamos falar como os pensamentos interferem na saúde e no corpo. Do livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de James Allen. Efeito do pensamento sobre a saúde e o corpo. O corpo é o escravo da mente. Ele obedece às operações da mente, quer elas sejam deliberadamente escolhidas ou automaticamente manifestadas. Sob o comando de pensamentos ilícitos, o corpo afunda rapidamente na doença e na decadência, dirigido por pensamentos alegres e bonitos, ele se reveste de juventude e de beleza. Doença e saúde, como as circunstâncias, têm suas raízes no pensamento. Pensamentos doentios se expressarão através de um corpo doentio. Pensamentos de medo é coisa sabida. Matam um homem tão rapidamente quanto uma bala. Embora não tão rapidamente matam, sem cessar milhares de pessoas. Os indivíduos que vivem sob o medo da doença são os que adoecem. A angústia leva todo o corpo a entrar num rápido processo de abatimento e o deixa aberto às enfermidades. Por outro lado, pensamentos impuros, mesmo que fisicamente não consentidos, não tardarão a destruir o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes edificam o corpo em vigor e graça. O corpo é um instrumento plástico e delicado que responde prontamente aos os pensamentos que o impressionaram. E hábitos mentais produzirão nele os respectivos efeitos, sejam eles bons ou maus. Os homens continuarão a ter o sangue impuro e envenenado enquanto propagarem pensamentos sujos. De um coração limpo brotam uma vida limpa e um corpo limpo. De uma mente corrompida brotam uma vida corrupta e um corpo deteriorado. O pensamento é fonte de ação, de vida e de manifestação. Torne essa fonte pura e tudo será puro. Mudar de regime alimentar de nada adiantará ao homem que não mudar seus pensamentos. Quando alguém purifica seus pensamentos, passa a não desejar mais alimentos impuros. Pensamentos sadios fazem hábitos sadios. O suposto santo que não lava seu corpo não é um santo. Quem fortalece e purifica seus pensamentos não precisa preocupar-se com o perigo dos micróbios. Se você quiser aperfeiçoar seu corpo, preserve sua mente. Se quiser renovar seu corpo, embeleze sua mente. Pensamentos de malícia, inveja, desapontamento, desânimo privam o corpo de sua saúde e de sua graça. Uma fisionomia carrancuda não é produto do acaso, é resultado de pensamentos sombrios. Rugas que desfiguram são causadas pela insensatez, pela paixão, pelo orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos, que tem um semblante luminoso e inocente de uma menina. Conheço um homem que ainda está bem abaixo da meia-idade, cujo rosto é marcado por desarmoniosos contornos. O primeiro exemplo é o resultado de uma disposição meiga e radiante. O segundo é fruto da paixão e do descontentamento. Assim como você não pode ter uma habitação arejada e saudável se não permitir que o ar e a luz do sol penetrem em sua casa, também um corpo forte e uma aparência risonha, feliz ou serena, só podem resultar de uma mente livremente aberta a pensamentos de alegria, boa vontade e serenidade. No rosto dos velhos, há rugas deixadas pela bondade, outras por pensamentos fortes e puros e outras sucadas pela paixão. Quem não as distinguiria? Para aqueles que tiveram uma vida reta, a velhice é calma, tranquila e impregnada de doce harmonia como um crepúsculo. Conheci recentemente um filósofo em seu leito de morte. Era velho só em anos. Morreu tão suave e tranquilamente quanto havia vivido. Para dissipar os males do corpo, não há melhor médico do que uma mente alegre. Para dispersar as sombras do sofrimento e da tristeza, não há melhor conforto do que a benevolência. A mente que vive sempre dominada por ideias de maldade, cinismo, desconfiança e inveja vive confinada nas profundezas de uma prisão, construída por ela própria. Mas pensar bem de todos, tratar todos com alegria, aprender pacientemente a descobrir o bem em todos, são pensamentos altruísticos, que representam as próprias portas do céu. E alimentar dia a dia pensamentos de paz, em relação a todas as criaturas, trará abundante paz a quem assim agir. Continua no próximo vídeo. Espero que esse vídeo contribua com você de alguma forma. e se você sentir que pode contribuir com alguém que você conhece, compartilha. E para ser avisado quando for postado o próximo vídeo, ative o sininho para todas as notificações. Gratidão e até sempre!